Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês hoje, Renato da Porsche Garcia! Hoje eu vou apertar o botão da Porsche Hoje você vai apertar o botão da Porsche Essa barba até parece uma estrela do rock Estrela, estrela do rock Olha só eu falo aqui e pro Tadeu Hoje eu aperto o botão da Porsche e também o seu Cuidado que você fala comigo Cuidado que você fala comigo Eu posso te despedir, não se importa Se você é meu amigo Calma aí agora, você falou bem sério Sério, 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 sério Eu te despedir, contrato Olha só o que eu falo, meu irmão Eu só abaixo a cabeça pra apertar o seu botão Olha só quando a gente apertar o botão do carro Quando eu apertar o botão do carro Vai tá tão rápido que eu sei que você vai Tá com vontade de pegar no saco Quando apertar o botão eu sei Eu não me entendo Vai aumentar sem cavalo e vai ter um boi dentro Ah, ah, ah Ao menos eu não sou um chifro, não Calma aí, o que que é isso, meu irmão? Vai ganhando bem, mas o chifre não para de crescer, não Olha só agora, você falou e foi otário O seu chifre corresponde com o seu salário É grandão Agora virou uma briga pessoal Pessoal, pessoal, pega no meu carro O tamanho do seu chifre é do tamanho do ar Olha só, eu vou falando aqui no céu A cor do cabelo da sua mulher é igual a Porsche do Léo Carro, 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 carro É o carro, é o carro, o carro azul Carro, 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 carro É a Porsche do Renato Eu sei que sua ex gosta de queijo Ela gosta de queijo Foi no sítio e deu meu queijo Fala, galera, Renato na área Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vai virar uma briga pessoal Vai virar uma batalha aqui É o seguinte, mano, o que ele vai fazer? Já foi algum tempo, né, não anda de Porsche Bastante tempo A última vez que a gente andou de Porsche Foi lá no Speedway Que a gente fez a grande live Foi só lá, mano Tipo, foi o maior tempinho que a gente andou no anda Inclusive, teve um grande racha lá, tá ligado? A minha Porsche, a do Léo E o Léo preparou a dele Editor, coloca aí uma cena Deu dando um pau no Léo Olha aí O Renato leva a primeira puxada Segunda puxada A partida agora Renato Garcia e Léo Vão para o Tirateima Vamos lá Está valendo Mais uma vez Renato sai na frente agora De olho lá em cima Vem o Renato 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 Garcia É o nome dele Mais uma vitória Em cima do Léo Vocês viram aí, galera? Mano, repintamos a Porsche do Léo Ou seja, minha Porsche está muito, muito forte E é o seguinte, mano Vou até deixar esse aqui, ó Tanto a minha Porsche Que é uma carreira S Tanto a Porsche do Léo Que é uma carreira Mas não é S Ambas as Porsche Tem esse botão aqui no volante, ó Está aqui, ó Está ligado? Está escrito Drive Mode Quando você aperta ali no meio, mano O bagulho A pinta está ali no painel ali Tipo assim, response Está ligado? A dele tem esse botão E a minha aqui também tem esse botão Está vendo, ó Vamos lá, ó Esse botão aqui Eu vou mostrar para vocês, ó Vou ligar aqui o carro Ligado Ó, quando eu aperto esse botão Ó, a gente até Mudou o carro E aparece ali, ó Sport response A questão é O que é esse botão aqui, galera? Esse botão Tecnicamente é para aumentar A potência do carro, tá ligado? Vamos sair na rua Que eu vou tentar explicar certinho Porque até hoje Eu sei mais ou menos Sobre esse botão Só que a questão é Que eu nunca tive coragem De apertar ele Nunca Nunca apertei ele na rua Ou num racha, tá ligado? E disse que faz muita diferença Eu não sei porquê Então vamos Vamos apertar ele agora Enfim, já estamos aqui na rua E o que acontece? Quando eu fui comprar essa Porsche aqui O vendedor Que chama Léo Que é o Léo lá da Boca Mafra Ele me alertou muito Sobre esse botão, tá ligado? Ele meio que me deixou com medo, tá ligado? É, eu também tô com medo Só de falar, mano É, ele me deixou com medo Tipo assim Falou, Renato Não aperta esse botão Não aperta esse botão à toa Que o bagulho fica louco O Porsche fica louco Eu, sinceramente Comecei a pesquisar mais sobre esse botão Esse botão tecnicamente é assim, ó O meu carro agora Nesse exato momento Ele está no modo normal Não está no modo esporte Não está no modo rápido Nem nada Vamos supor que eu precise Pelo que eu entendi, tá? Vamos supor que eu precise Fazer alguma ultrapassagem É... Preciso, sei lá Sair de algum perigo rápido Mano, até eu apertar aqui, ó Vem comigo, Bruno Até apertar aqui, ó Tipo, esporte Aí vem, sei lá Abra o do fórum Já se esporte Tá ligado? Deixa eu apertar aqui no painel Quando eu aperto isso aqui Parece que ele já... Já muda tudo Já muda tudo E agora a gente vai testar isso Eu não tinha dificuldade de apertar esse botão Vai ser agora, mano Basicamente, quando você aperta o botão O carro libera 100% da força dele Tomara, mano Tomara Mas porque aqui não é um cinto Que não libera 100% da força dele, tá ligado? Quem sabe aqui Então eu já vou testar aqui agora, ó Já vou apertar o botão Ele vai aparecer ali bem no painel, ó Acho que tem 20 segundos 20 segundos de responsabilidade, ó Apertei, esporte e esboço Nossa Tá, pega! Caralho Nossa Você sentiu? Não senti Ó, ali eu vi que não mudou nada, tá ligado? Ó, ainda tá faltando 5 segundos 5 segundos 4, 3 1 Desligou Ó, desligou Ó, deu com o rabo, eu tô normal Voltou Deixa eu até Caralho Tá o response aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Será que vai mudar? Só vamos dar uma aceleradinha Pra ver com que ele... Se vai mudar, né? Não Sem nada, ó Forte Forte pra caramba Caralho Ó, apertei Ó, esporte e resposta Mano Não sei, velho Sabe por quê? Eu senti, velho Tipo assim, ó Deixa eu botar aqui pro normal O carro já parece ser rápido Toda hora, tá ligado? Não sei, mano Eu queria saber quem entende mais sobre esse botão aqui Esporte e resposta Pra mim é o botão do turbo Tá ligado? Aham Tipo, eu tô aqui de boa Mano, se for, ó Meu carro tá tudo no normal aqui, ó Tô aqui de boa Nossa, mano Preciso fazer uma ultrapassada Já apertei Ele acorda, ó Tá É É É forte, mano É O esporte e resposta Ele virou do carro Não, mano É, vira Parece que ele fica no esporte plus, tá ligado? Plus do plus Só que quando eu tava aqui no esporte plus Eu não senti tanta diferença Mas do normal pro botão Tá ligado? Tipo assim, ó Tem que, ó Mostra o modo aí, ó Tem o modo wet O modo normal Esporte Esporte Assim, do normal E apertar o botão aqui, ó E apertar ali o botão Ele tem 20 segundos Eu senti muita diferença Agora, quando eu já tô no esporte plus Mais ou menos Tá ligado? Gostei, mano O que eu mais gostei também É que foi Que a gente ganhou racha Do Léo, tá ligado? Sim E o Léo não vai deixar barato isso, viado Ele vai querer preparar mais ainda Mano, ele vai preparar mais alguma coisa no carro É Ou ele tava errando alguma coisa na arrancada dele, tá ligado? Não sei o que ele fez de errado Porque o carro teve que tá muito forte Mas mesmo assim perdeu pro meu, mano Eu não sei se ele tava apertando o botão também Você tava? Não, não apertei Não tinha coragem Ah, mano Eu fui com racha contra o Léo Eu fui, tipo assim, juro Falei, ó Eu fui no esporte Aham Eu acho que esporte plus No máximo E só acelerei Nem troquei de marcha na borboleta Só Só pisou Deixei acontecer, tá ligado? É que o senhor é um S O dele não, né, mano? Querendo ou não Ah, mano Mas, assim O dele, ele remapeou e ficou um S, né, mano? É Mas sei lá Mas é isso Finalmente eu tive a coragem de apertar esse botão Eu achei Eu achei Eu achei pelo menos Quando eu apertasse O carro ia virar um carro que eu não conhecesse, tá ligado? Ele ia sair de lado Sei lá Eu ia bater o carro Mas não foi isso, tá ligado? Ele realmente Aperta aqui, ó Posso até apertar aqui no meio do nada Eu tava com medo de apertar ele no meio da cidade, velho Juro Ó, mas fica um carro normal, mano Tipo, ele tecnicamente fica no esporte plus, tá ligado? Esse botão, ele tem uma utilidade muito boa, tá ligado? Só que eu esperava mais Mas a utilidade dele é top Que nem eu falei Imagina que você tá aqui na estrada Putz, quando você tá na estrada Você não vai ficar andando no esporte plus ou no esporte Até porque o carro fica muito barulhento e tal Vamos supor que você tá na estrada, tá ligado? No modo normal Outro dia ou no modo wet Aqui, ó Aqui também não sei que modo que é esse Então eu não sei se é o modo mais tranquilo Vamos botar aqui no wet O modo mais tranquilo de todos Aí você precisa fazer uma ultrapassagem Você aperta aqui, ó Nossa, no wet não dá Não fica até disponível Que louco Acho que esse modo é tão... Tão fraco Acho que deve ser um modo chuva, ó Mas supor que você tá no modo normal Putz, precisa fazer uma ultrapassagem Você vem aqui, ó Aperta o botão Pronto O carro já reduziu uma marcha Já tá pronto pro... Tá pronto pro... Pega, tá ligado? Ó, ó Ó, tá pronto Agora assim, às vezes Muda um pouco, né mano? Sim, sim, sim Tipo, tá no Sport Plus Aperta ele, ele deve liberar mais um pouquinho Eu ouvi falar nas antigas Nas antigas mesmo Tipo assim, um exemplo, tá? A Porsche libera 70% do turbo Sim Quando você aperta o botão Libera o 100% É, libera Eu já ouvi falar isso Também Eu só não sei se é verdade Ó, essa aqui é uma G É o quê? É uma carreira também Uma carreira? É Com aero kit Ó, essa aí com aero kit Mano, juro Tô feliz demais com esse carro É um carro que... É um carro que me surpreendeu muito É um carro que eu uso muito, né Bruna? É um dos carros que eu mais sabe, né? É, é o seu carro do dia a dia É Tipo assim, você sai com ele Pra ir na padaria Eu tô louco pro GTR chegar logo, tá ligado? O GTR chegando O Skyline também pra fazer os grandes rachas E tá na hora também de, né mano? Chamar os caras pro racha, né? Sim, desafia, mano Vou ter que mostrar pra eles quem manda nessa casa É Então vou desafiar o Renan Vou desafiar o Thiago tá sem carro agora, né? Mas o Renan, quem mais? O Gui da Negraça O Léo de novo pra botar O Boquinha Tá com o motor 1JZ Pode dar trabalho Mas é isso, mano E quando chegar o GTR Eu acredito que essa Porsche aqui vai ganhar do Nissan GTR, mano O 35, que tá com 700 cavalos Agora o 34 Só Deus vai saber quando vai ficar pronto, né mano? Mas é isso, gente Aprovado? Aprovadíssimo Tá na hora É nóis Então é isso Agora a gente vai bater um treino e nós já voltamos Cortamos a academia Finalmente treinado Provados? Provados Massa demais E agora eu quero com o Léo Vejo que ele errou naquele racha Eu vou por, hein mano Apanhou feio Apanhou feio, velho Sabe que tava tão diferente da S pra não S, né mano? Mas esse aqui tá praticamente uma S É Eu sou 50 mil reais no controle Mas é assim, em breve Eu quero ter o racha dos dois Vou dar uma revanche pra ele, né? Ele não vai falar que tava sob pressão e tal Vou deixar ele dar uma treinadinha E é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Esse é o botão da Porsche É nóis, Léo E fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto